Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, em mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar aqui no Congresso Apologético, o pastor Nathanael Rinaldi. Nós temos participado dos 10, 12 últimos congressos e não poderíamos deixar de participar deste aqui também, 15º, para nós é um prazer. Eu não ia participar, como eu já disse aqui, eu passei por um momento muito difícil, eu perdi 60% do meu pulmão, ele ainda está se recuperando, vocês vão ver que a minha voz está um pouco ainda rouca, ainda fraca, mas nós estamos nos recuperando. A oxigenação já bate em 97, 98, mas a capacidade pulmonar ainda é um pouco lenta. Pessoal, eu escolhi aqui uma palestra interessante, porque mandaram um vídeo para mim, recentemente, do nosso pastor Ed Renekvitz, e eu fiquei assim meio passado, vendo uma live que ele estava conversando com alguém, e ele faz uma afirmação que deixa a gente assim meio, né, como é que pode um pastor fazer tal afirmação. E já há algum tempo, ele tem feito afirmações tenebrosas, coisas assim infrutíferas, improdutivas, e diga-se de passagem, ao meu ver, o pastor Ed Renekvitz é uma pessoa gabaritada, eu acho que ele tem condições, quando ele quer trazer grandes reflexões, que eu já vi sermões dele muito producentes, muito produtivos. Então, às vezes eu fico pensando, o que leva uma pessoa a entrar por esse caminho? No final desse vídeo, eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi. Não há pessoalidade aqui, eu não tenho acesso ao pastor Ed Renekvitz, não o conheço pessoalmente, apenas através dos vídeos. As questões aqui colocadas são coisas levantadas pelos próprios internautas, assuntos levantados por aqueles que acessam o site do CACP. Então, eu vou tentar ser muito tranquilo aqui nas respostas. O vídeo que ele fez, deixa eu pegar aqui para você, o último agora, que ele estava numa live, vê se você escuta aí, depois eu melhoro o som, olha só o que ele fala, vou soltar para vocês, olha o que ele fala sobre ortodoxia. Vamos ouvir. Ortodoxia de quem? Não existe esse negócio chamado ortodoxia. Não existe a doutrina correta. Isso é uma fantasia. Isso é uma abstração. Bem, então, você ouviu aí, esse breve vídeo, claro, tem um contexto, eu vou botar o link depois aí para você ir lá, escutar, ver que eu não estou tirando ele do contexto. Então, quando é perguntado a ele sobre ortodoxia, ele diz que não existe, não existe doutrina correta, isso é uma abstração. Bom, isso é preocupante, por exemplo, ele é um pastor batista, nós temos a nossa declaração de fé. E todo pastor batista tem que seguir ali, naquela declaração de fé. Quando a gente é recebido como pastor batista, nós declaramos que estamos em alinhamento com a profissão de fé da denominação. Isso é óbvio. Se eu vou congregar na igreja metodista, eu tenho que me submeter ao credo metodista. Se eu vou congregar na igreja presbiteriana, eu tenho que me colocar à disposição de pregar a doutrina presbiteriana, a confissão de Westminster. E assim sucessivamente. É algo natural. Então, as igrejas têm ortodoxia? Tem. Outra coisa, a maior parte das igrejas protestantes, elas seguem claramente uma confissão de fé, baseado nos credos apostólicos. Então, existe um credo apostólico que foi sendo melhorado com o processo. Inclusive, tem um livro muito bom do Roger Olson, chamado História da Teologia Cristã, da editora Vida, se eu não me engano. Vou pôr na tela do vídeo. Você adquire esse livro, dá uma estudada, para você entender um pouquinho se realmente a igreja não tem ortodoxia. Mas o que é a ortodoxia? Eu vou ler para você, vou colocar aí na tela do vídeo. A ortodoxia é o corpo de doutrinas essenciais que devem ser adotadas por todos que queiram ser considerados cristãos. Um exemplo de uma doutrina ortodoxa, a doutrina da trindade. Então, você não tem como ter uma pessoa se dizendo cristã sem acreditar na doutrina da trindade. Esse cristão está defeituoso, ou ele é herético. Não é possível ter um segmento genuíno do cristianismo sem crer na doutrina da trindade. Uma outra doutrina essencial, a divindade de Jesus. Oras, se você não crê que Jesus é a segunda pessoa, a segunda pessoa da trindade, Deus encarnado, você está desfigurando o Cristo Redentor, o Cristo Salvador. Uma outra doutrina importantíssima, a salvação pela fé e pela graça. Se você negar a salvação pela graça, você não tem como ser cristão. O cristianismo prega o favor imerecido. Aquela salvação que é dada de presente de Deus ao homem, sem nenhum mérito. Então, são doutrinas ortodoxas e essenciais. O que não seria uma doutrina ortodoxa? Por exemplo, a escatologia. A escatologia, há N visões escatológicas. Todas ensinam que Jesus voltará, mas cada uma do seu jeito. Então, digamos assim, na escatologia, nós teremos divergência. Mas dentro da própria escatologia, há uma ortodoxia. Qual ortodoxia? Jesus voltará. Então, em todas as visões, a conclusão é que Ele vai voltar. Discute-se o jeito que Ele vai voltar, a maneira como Ele vai arrebatar a igreja, mas Ele voltará. Então, assim, é abissal ouvir um pastor de uma igreja respeitadíssima, como a minha igreja, que é a Igreja Batista, falar uma coisa dessa. Eu vou ler alguns textos bíblicos, lembrando, senhoras e senhores que estão nos assistindo, que existem os cinco solas. E um deles é somente as Escrituras. Então, você não pode descartar as Escrituras Sagradas, nem a ortodoxia das Escrituras Sagradas. Então, olha lá. Tito 2.1. Paulo diz a Tito, Tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Então, veja que já existia, na época de Paulo, a sã doutrina. Efésios 2.20. Vamos ver qual era essa sã doutrina. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, existe uma ortodoxia. Qual é a ortodoxia? É o fundamento apostólico. Segundo Timóteo 3.14-17, Paulo diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o aprendeste, que desde a infância, sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda escritura é inspirada. Havia já essa cosmovisão de ortodoxia já nos primeiros anos da igreja. Gálatas 1.8, Paulo diz assim, Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que temos pregado, seja anatema. Então, observe que Paulo está deixando claro que havia um evangelho verdadeiro na época dele já, claramente explicitado, que era a sã doutrina, que era a ortodoxia. 1 Coríntios 4.6, Paulo diz, Estas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, a não ultrapasseis o que está escrito. Então, assim, a fala do pastor Ed René Kivitz é totalmente injustificável. Tem, a igreja tem ortodoxia? Tem. Ela é muito alicerçada na Bíblia, muito fundamentada. Então, é lamentável ouvir da boca de um pastor, de um colega meu, de um pastor Batista, esse tipo de coisa. Eu espero que ele venha se arrepender disso. Mas acho difícil, porque o Ed René, ele começou na década de 90, o seu caminhar como pastor Batista. E quem vai lançar ele diante da Igreja Evangélica Brasileira é o Caio Fábio, o ex-reverendo Caio Fábio. Então, ele segue essa linha do reverendo Caio Fábio. A patota do Ed René Kivitz é essa. É o Caio Fábio, é o pastor Ariovaldo Ramos, é o pastor que negou agora o arrebatamento da igreja, o Ricardo Gondim. Então, você observa que é uma turma progressista, de esquerda, da teologia da libertação, que tem um viés dentro, um pezinho dentro da Igreja Evangélica Brasileira. Então, ele segue uma linha mais liberal da teologia. E os colegas dele, que andavam com ele na década de 90, praticamente estão desviados. porque, para mim, esses três que eu citei que sempre andou com ele, são três hoje desviados, não estão nem numa igreja confessional e séria, direita. Então, aí, a Deus dará. Mas, olha só, ele não para aí. Estou pondo aí o link onde ele vai dizer o seguinte, que lá na passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, O texto ali, gente, é muito claro, no original grego, no latim. Você pode pegar qualquer tradução da Bíblia. O texto é claríssimo. A mulher está ali para tirar água. Ela vai, já ao meio-dia, com o sol apino, porque ela era uma mulher que não tinha uma boa fama. E ali, Jesus abre um diálogo com ela e Jesus diz para ela, essa água que você está aí buscando, você toma e torna a ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E ali ele fala que é a água que brota do interior, que é a água da vida. Jesus está numa conversa extremamente espiritual ali com ela. E tanto é verdade, se você pegar ali o João capítulo 4 e ler, que essa mulher volta à cidade, fala sobre Jesus e lá em Atos capítulo 8, quando o Felipe, depois chama os apóstolos, Pedro e João, eles descem a Samaria, Samaria está convertida, obviamente, pelo trabalho dessa mulher samaritana. Então, ali o texto é muito claro. Jesus faz uma analogia entre a água humana, a água mineral e a água espiritual que o nosso Deus, através de Cristo Jesus, estava oferecendo aquela mulher. E aí o Ed Henrique Wittes, nesse vídeo que eu estou colocando aí o link para você, vai dizer que aquilo é uma cena pornográfica, inapropriada para a menor, e que Jesus ali, naquele momento, estava oferecendo um jato ou o seu esperma para aquela mulher. Olha, gente, é abissal esse tipo de coisa. Imaginem vocês, Jesus então estaria ali chamando aquela mulher para uma relação sexual. Para que Jesus ia dar o esperma dele para aquela mulher? Sabe, para que um pastor vai falar uma coisa dessa? se tivesse a base bíblica ainda, se tivesse fundamentação teológica, você pode pegar qualquer compêndio teológico, isso é absurdo. Isso é coisa de mente perturbada, de gente doente. Triste uma coisa dessa. Eu estou pondo aí um print, mas eu tenho também um áudio dele aqui onde ele fala isso. Ele diz que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus. E nós sabemos muito bem, eu reitero isso, um dos solas da reforma protestante é sola escritura, ou somente as escrituras sagradas. Mas ele nega a Bíblia como palavra de Deus. Então ele relativiza, como teólogo liberal que ele é, a Bíblia apenas contém, ou seja, a Bíblia é apenas uma das maneiras de Deus falar com o homem. Outro dia eu tinha aquele pastor, acho que é Brunet, não sei o que é lá, Brunet, eu não fico assistindo esses caras, mas ele estava dizendo que Jesus é a palavra e a Bíblia não é nada. A Bíblia é só mais um livro que tem lá as mensagens de Deus. Olha, gente, a igreja brasileira está sendo devassada pela teologia liberal. Tem um livro que eu acho que é do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala o que estão fazendo com a igreja. E ali ele trata sobre essa questão da teologia liberal, que está em todas as áreas da igreja, destruindo a igreja. A teologia liberal nada mais é do que uma maneira cética de olhar para as coisas de Deus. E aí você conjectura coisas absurdas, como o morto não pode ressuscitar, o mar vermelho não pode se abrir, e aí vai, né, essas conjecturas humanistas que destroem a fé de quem precisa acreditar. Num outro vídeo, eu estou pondo aí o link, o Ed René vai momentaneamente, ele já revoltou atrás, mas só para nós nos lembrarmos dessa gafe que ele fez, ele vai lendo o Romano 5, ele fala assim, eu tenho para mim que Deus vai salvar todo mundo. Depois ele acabou se corrigindo. Mas veja, isso se chama, essa heresia se chama universalismo, aonde até o próprio Satanás vai acabar no céu. Olha que absurdo. Então, veja, um pastor não precisa entrar por esse caminho. E ainda que ele vá defender o universalismo, deveria ser um pouco mais prudente nas palavras, porque os universalistas que pregam aí, por aí, eles são bem, sabe, concatenados, discretos, para tentar induzir a pessoa a essa ideia. Mas ele foi escancarado e sem objetividade. Romanos capítulo 5, em nenhum momento defende o universalismo. Aliás, nenhum texto bíblico defende o universalismo. Veja João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê. Quando você lê o 17,18, do capítulo 3 de João, você vai ver que aquele que não crê será condenado. E Jesus vai dizer que a maioria das pessoas serão condenadas eternamente, porque irão não entrar pela porta estreita, mas sim pela porta larga. Então, veja a falta de critério. Por fim, eu estou pondo aí o link, mas tem vídeos dele também falando disso, ele vai falar do seu estado emocional. E ele diz que vive um estado emocional tão depressivo que ele só dorme com tarja preta. Que ele só mantém o equilíbrio à base de remédios. Eu quero aqui agora aproveitar, porque eu já tive um problema com isso, com o Leandro Quadros, e eu quero falar o que eu acho que aconteceu com o Ed René e também o que eu acho que aconteceu com o teólogo adventista Leandro Quadros. Vou aproveitar para dar uma beliscadinha nele. O Leandro Quadros, por exemplo, ao meu ver, ele é um rapaz que tenta ser justo, honesto, direito, e um belo dia, diante da apologética brasileira, questionadora, ele descobriu que a sua profetisa, Ellen G. White, é uma pseudo-profeta, é uma falsa profetisa. E agora ele vive aquele conflito. Ele quer viver a verdade, ele quer viver o que é certo, mas ao mesmo tempo ele sabe que o baluarte da denominação dele é falso. E aí ele fica pensando, vou renunciar a tudo, o meu salário, o meu posicionamento, o meu status, porque nós estamos falando, por exemplo, no caso da igreja adventista, é uma das seitas mais ricas do planeta. Então ele fica nesse conflito, e aí só tarja preta para resolver. no caso agora aqui do Ed René, é algo similar. Mas o Ed René, como disse o doutor Nicodemos uma vez em um dos seus vídeos, é que ele descobriu, através da teologia liberal, que Jesus é mito, que céu e inferno é surreal. Que Bíblia é só um livro de conto da Coroxinha. E aí, já nessa idade, quase 60 anos, tendo uma igreja grande, que gosta de ouvi-lo e dá a ele um bom salário, que ele realmente merece, aí ele fica nessa crise, né? Como é que eu vou agora chegar diante do meu povo e dizer, gente, olha, na verdade, eu não creio mais em Jesus, ou eu não creio mais do jeito bíblico de crer em Cristo, eu não tenho mais essa fé. Se ele fala isso, ele acaba com o ministério dele, acaba com tudo. Então, eu acho, é uma conjectura, eu acho que o Ed René Kivitz precisa tomar esses psicotrópicos todos, por causa dessa crise interior que ele vive. Quer dizer, chegou ao ponto de não acreditar mais na palavra de Deus. Se entregou à teologia liberal, andou com pessoas caídas, como o reverendo Caio Fábio, e agora se encontra aí nessa crise existencial. E aí, realmente tem que tomar tarja preta. E eu já disse aqui no meu outro vídeo, quando eu tratei dessa questão do Leandro Quadros, que também, ele defendeu essa possibilidade, eu entendo que um pastor que esteja passando por problemas de ordem cognitiva e depressiva, tem que se afastar do rebanho, se afastar do trabalho e se tratar. Eu disse isso ao Leandro Quadros, estou dizendo isso ao Ed René Kivitz, lembrando que eu passei por isso e eu me tratei. Graças a Deus, não precisei tomar remédio psicotrópico, foi um milagre, Deus realmente me curou em seis meses, eu sou testemunha viva. em dois mil e dezesseis eu passei por isso e assim, eu lamento porque ao meu ver o Ed René passa por isso e também o Leandro Quadros, não por uma questão justa, por exemplo, a gente pode passar por uma questão de depressão enfrentando crises na igreja, problemas de ordem estrutural, familiar, todo ser humano está sujeito a isso, eu não acho que o remédio é errado, que o médico não é adequado ser procurado, não deve ser procurado, deve ser tratado, o doutor Augusto Cury trata muita gente e quase todos que procuram o tratamento com o doutor Cury são restaurados, são recuperados, ele mesmo falou isso pra mim, eu fiquei maravilhado com como o doutor Cury trabalha com as pessoas, ele tem um tratamento, um dos psiquiatras mais famosos do Brasil, então existe cura, existe tratamento, não estou dizendo que não se deva fazê-lo, mas o que eu acho que levou essas duas pessoas que eu citei agora a essa triste realidade, não é uma coisa assim, que faz parte da vida, que podemos ser levados a isso, mas são coisas ruins que eles deixaram entrar na vida deles, no caso do Leandro Quadros, da igreja Adventista, essa crise, se vai recriar ou não, na minha opinião, em L.G. White, e o Ed Reineckwitz, o que ele faz agora, pregando a fé sem crer, eu acho que é esse o problema dele, porque agora ele tem que pregar sobre Deus, sobre fé, e ele mesmo não crê, então ele vive essa, viu Ed Reineckwitz, viu Leandro Quadros, é só uma opinião, eu acho que é isso aí, e se vocês estão passando por esse problema, o caminho é fácil, é só se render a Jesus, confessá-lo como Senhor das suas vidas, e haverá cura e vitória para vocês, tá bom? Eu não quis me delongar muito, há muito mais para ser falado aqui do nosso pastor Ed Reineckwitz, ele tem muitas contradições e algumas heresias graves, mas eu não quero me deter muito, já já passei quase o tempo aqui pré-estabelecido para palestra online, também, você já está vendo que eu já estou um pouco ofegante, estou ainda me recuperando, como eu disse, eu tinha até declinado desse congresso devido ao momento que eu vivi com o Covid, mas graças a Deus, eu pude estar aqui de participar de mais um, de estar com você aqui, e assim, qual é o conselho que eu dou para o pessoal que gosta do Ed Reineckwitz? Ore por ele, a igreja aí, a igreja Batista Água Branca, se reúne aí uma equipe, vê o que ele precisa, conversa com ele, outra coisa, a igreja precisa se posicionar, porque a Convenção Batista Brasileira só age se os membros da igreja se posicionar, eu acho que precisa resolver essas questões, isso fica muito ruim para o Evangelho no Brasil, não só para a igreja Batista, porque ele é uma figura conhecida como evangélico, então fica ruim para todo mundo, e eu espero que ele possa botar a mão na consciência, reconsiderar, se curar desse mal, que para mim não é a depressão, mas é a teologia liberal, e que o Senhor possa orientar essas pessoas que estão assim nesse mesmo caminho a uma vida com Deus e em Deus, tá bom? Gente, muito obrigado, quero agradecer aqui ao pastor Nathanael Rinaldi Filho, à Igreja Evangelica da Paz, ao pastor Miranda por mais esta iniciativa, e glória a Deus por mais um congresso. Um abraço então, e se assim Deus permitir, até o ano que vem. Deus abençoe.